Olá! Neste vídeo vou apresentar o Power Coffee, um suplemento especial à base de café que traz diversos nutrientes e componentes benéficos para deixar o seu dia mais gostoso e produtivo. Meu nome é Jéssica, sou nutricionista da Pura Vida. Fica comigo até o final do vídeo e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Começar bem o dia com mais energia, motivação e concentração é uma das chaves para o melhor desempenho, produtividade e satisfação pessoal. Não é à toa que o café é a bebida de escolha da maioria das pessoas no início da manhã. A cafeína presente no café aumenta o estado de alerta e concentração, contribuindo para um melhor desempenho em atividades físicas ou mentais. O Power Coffee é um café otimizado que também fornece nutrientes, compostos benéficos e óleos saudáveis para trazer resultados ainda melhores, não apenas elevando seu nível de performance, mas também contribuindo para uma vida mais saudável. Isso sem falar no sabor e na cremosidade. Temos três opções do Power Coffee. Power Chai, Caputino e Chocolate. Todos eles possuem os mesmos ingredientes principais, então vou começar falando desses componentes para depois mencionar a diferença entre cada sabor. Junto do café tradicional solúvel, o Power Coffee contém café verde, que apresenta maior teor de ácido clorogênico, o óleo, o óleo, uma porção especial do óleo de coco, de mais rápida e fácil absorção e nutrientes essenciais diversos, incluindo vitaminas do complexo B, cromo, colina, coenzima Q10, taurina e carnitina. Todos esses nutrientes estão envolvidos pelo sabor e cremosidade do exclusivo leite de coco em poda pura vida, o Coco Cream, que enriquece a bebida com uma textura suave e aveludada. Vamos conhecer agora os três sabores. O Power Coffee Sabor Chai traz um blend de especiarias, cúrcuma, gengibre, canela, cravo, pimenta preta, cardomomo, junto ao matcha e chá preto, conferindo um sabor rico, delicado e uma sensação de conforto, remetendo ao tradicional chai da Índia. Tudo isso harmonizado em nossa base vegetal e cremosa do Coco Cream. O Power Coffee Sabor Caputino traz a consagrada combinação do café com o cacau e o aroma de canela, junto da textura cremosa e do leve do sor do leite de coco excepcional. Por fim, temos o Power Coffee Sabor Chocolate, unindo as propriedades e aroma e o sabor do café com os do cacau, outro ingrediente consagrado pela sua associação ao bem-estar e ativação mental. O Power Coffee não contém açúcar, apenas adoçantes naturais. Preparar o Power Coffee é bem simples, basta adicionar água quente e misturar. Se você gosta de um café mais forte, com sabor mais intenso, lembrando um expresso, acrescente uma colher e meia, medida em 100 ml de água quente. Para uma bebida mais suave, acrescente uma colher medida em aproximadamente 130 ml de água quente. Se optar por um café bem cremoso, acrescente uma colher medida com coco cream pura vida em 100 ml de água quente ou prepare diretamente no leite ou bebida vegetal de sua preferência. Uma outra opção interessante é acrescentar algum extrato proteico ao Power Coffee, como whey, proteínas vegetais ou mesmo colágeno, selecionando as opções de sabor neutro ou que combine com a sua escolha do Power Coffee, como sabor de chocolate. Por não conter açúcar ou carboidratos e apenas um pouco de óleo TCM e da gordura natural do coco, o Power Coffee não quebra o jejum metabólico, sendo uma ótima opção para aqueles que gostam de permanecer em jejum nas primeiras horas do dia. Pode ser consumido como um pré-treino, para a prática de exercícios físicos, para a melhora de concentração durante o trabalho ou para te dar foco no seu projeto pessoal. É a bebida perfeita para quem busca foco e energia para as tarefas do dia, seja no trabalho, treino, estudos ou jogos. Se você gosta do universo da nutrição, suplementação e saúde, não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Um abraço! Obrigado!